Quem gostar das festas de Halloween, você sabe que no próximo sábado, dia 31 de outubro de 2020, era um Halloween. E se você quer criança que gostar das festas de Halloween, fica sabendo que a Renner tem um pijama top. Mas pijama infantil de Halloween, que tem estampa de apópula na cabeça do pijama. Tudo no clima do Halloween. Menor ainda, se você ir na descrição desse vídeo vai estar o meu link que vai ser direcionado ao ao ao, o site da Renner para controlar pijama. Mas não é tanto, é pijama infantil. Se você quiser atrofetar as festas do Hanouin ou depois do Hanouin para fazer o curso de maquiagem no clima de Hanouin, no clima das festas mais sinistras do ano. A hora é agora. Curso de maquiagem também, o link do curso vai estar na descrição. Tá certo que o público alvo do curso é muito errada, mas todo mundo pode fazer o curso. O preço do curso é barato, não é caro. Aproveitar essas promoções. E se você é mãe, e se o seu filho ou sua filha quiser comprar o pijama da primeira oferta, da primeira promoção desse vídeo. Terceiro de fuzil. Entrar no clima do Hanouin junto com sua filha ou com seu filho. É a fantasia de tudo. A fantasia já fica com o chapéu. A fantasia tem vários tamanhos. O link da promoção da última descrição. É só correr e encontrar. Tem de todos os tamanhos. E se vocês gostaram dessas promoções, deixe de inscrever e ativar o sininho, porque na próxima terça-feira tem mais promoções. Tchau. Tchau.